Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim, linka vlog na área, bem gente, hoje eu vou fazer uma gravação aleatória aqui que não deu pra eu gravar nada, meu pai vai vir almoçar, fiz aqui ó, um fricassê galera, de frango tava no forno, e agora finalizar com a batata palha ai gente, uma delícia né, fricassêzinho, aí só espalha aqui a batatinha ele já deve estar chegando, arrozinho, feijão, uma saladinha, e é esse meu almoço de hoje deu sol gente, então aproveitei e lavar aquele mundo de roupa da viagem o que eu fiz, aí eu enchi os dois varal aqui, aproveitar o sol, ainda bem né, graças a Deus deu solzinho, deu pra eu lavar tudo, lavei o banheiro aqui também, porque tava só pela glória né gente como eu expliquei, casa mesmo fechada, um pó danado tá, que ali ó, não sei se vocês conseguem ver é uma ruinha de terra tá gente, então, e tem uma pista do lado, vem toda a fulige da pista e o pó que bate, tá vendo, coloquei a toalha na mesa aqui, vou colocar os talher, o prato e aguardar meu pai chegar como deu um solzinho, tô aqui mandando uma caipirinha galera tá acabando já meu primeiro copo e é isso gente, varri tudo aqui fora já faço folha, todo dia tem que varrer uma maravilha, lavar o deixa eu lavar o carro não tem jeito aproveitar né, solzinho e ó o que eu falo ó, o rapaz aqui do lado trabalha com terra, então bate vento vem tudo pra dentro né, não tem jeito é isso, e a pista lá vai varrer aqui também a pista tá ali, ó, não para de cair, tá com um coquinho ó um coquinho, a maritaca come aí cai toda hora olha lá, meu pai chegando é isso gente, um grande beijo pra vocês vou lá servir ele e até mais voa ócala e até mais ócala